Foi sugerido pelos amigos seguidores do nosso canal eu falar sobre balões e bandeiras pintadas. É, existe realmente, aconteceu muito. Agora nem tanto, mas naquela época acontecia muito. Agora a pintura é direta no papel do computador. É feito num scanner grande, não entendo bem. Mas sai pronto. E parece que é uma pintura pouco agressiva. Já em balões que foram feitos, digamos assim, aplicados direto no papel do balão, tem isso, né? Que o balão do Nelson Dentista, do sítio do Picapau Amarelo, foi um balão que eu tive a oportunidade de estar lá na hora. E a gente via, através do papel do balão, o fogo lá dentro, o papel estava todo picotado. Era uma peneira. Talvez o secamento da tinta arrepiou o papel. Então ficou bem repuxadinho e aqueles buraquinhos apareciam. Já o Ilva Amar, não. O Ilva Amar, ele aplicava painéis no balão e o balão não tinha agressão nenhuma da tinta. Tanto que nunca se ouviu falar de um problema com o balão pintado do Ilva Amar. Vários balões foram feitos nesse esquema. O balão da Ilha do Tesouro era praticamente dois balões. Aquele show de nuances de azul. Pô, muito, muito bom, né? E não prejudicou o balão. Assim como o balão do Nelson, também do Picapau, estava lindo. O balão estava muito bonito, mas estava frágil devido à tinta. Eu acho que isso é uma opinião pessoal de quem esteve lá no momento. Mas o da Colosso, do Ilva Amar, o Guarani e muitos outros balões que ele preparou, tive a oportunidade de ir na casa dele para ver ele trabalhando nos painéis. O balão estava lá guardadinho e estava preparando só os painéis para forrarem o balão. E sempre foi aquele show que vocês viram. E bandeira? Não sei não. Bandeira não tem sido... Eu não tenho visto muita coisa em bandeira por aí pintada. Mas saber se funciona.